Música O primeiro domingo de outubro foi dedicado às crianças na Casa do Lago. Muitas brincadeiras ao ar livre, pipoca, algodão doce e brinquedos pelo chão tornaram a manhã das famílias mais colorida. E sem a pressa do dia a dia. Música Como a gente faz todo ano, preparamos agora no mês das crianças uma programação toda especial voltada às crianças, obviamente. Então vai ter bastante atrações infantis. Além de estar tendo essa integração entre as crianças e os pais também, né? Essa importância de que você tem um brinquedo que você, de repente, nem brinca mais. Então fazer essa troca, eu acho que isso é muito interessante. Mas o Domingo no Lago deste mês não parou por aí. Pinóquio, aquele boneco de madeira famoso por tantas gerações, veio conversar com os pequenos na sessão de teatro. Na verdade é um conto de fadas tradicional e nós fizemos um contar de histórias teatralizado. Então aparecem o Gepeto, o Pinóquio e o Grilo Falante contando essa história que já é secular. Todo despertar em termos culturais, em termos principalmente da mentira, é fundamental para a educação de toda criança. Para sempre vai ter espaço para esses contos de fadas, para as histórias novas serão muito bem-vindas. Mas eu acho que a raiz da cultura que essas histórias transmitem vai continuar existindo por todo o sempre, eu acho. A Atimanhas já tem alguns anos, são seis anos na Laputa e temos vários espetáculos, são 15 espetáculos infantis, alguns projetos de adultos para o ano que vem e trabalhando sempre, cada vez mais. Festa no Céu foi a história que encantou as famílias na sala multiuso com a Companhia Belas Artes. Eu vou contar a história, a festa no céu, conta a história de uma tartaruga que queria ir na festa do céu, mas como ela não tem asa, ela não pode ir. E ela acha um jeitinho bem interessante para ir. O problema é que quando ela chega lá, ela não sabe como voltar. E aí tem essa surpresinha aí do final. Ele é interativo, a criançada participa, no início tem umas charadas, tem uma brincadeira de trava-língua, a gente tem um aquecimento antes e depois um momento especial que é a contação de história mesmo com o livro, com a leitura, incentivando isso para as crianças. Esse mês, mês das crianças, escolhi festa no céu, é um mês de festa para a criançada. E tem a questão da leitura, da gente interpretar essa leitura, não é simplesmente vir e ler para uma criança. É o incentivo da leitura também, tem todo esse preparativo. E tem o preparativo corporal, vocal. A Cia Belas Artes iniciou esse ano. O primeiro trabalho é o Solo é Mil, que é um espetáculo de palhaça. É um solo da palhaça Petúnia. E agora no repertório está tendo as contações de histórias também. Mas, para muitas crianças, o domingo foi de brinquedos e negociação. A proposta da Nave Mãe foi promover uma troca de presentes, e se possível, sem o envolvimento dos pais. Eu troquei uma bonequinha vermelha por esse, porque tinha um menino que a irmã dele estava doente, e ele pegou a bonequinha para... e ela não pôde vir. E eu fiz essa troca. A gente está promovendo uma feira de troca de brinquedos. Em comemoração ao Dia das Crianças, a gente faz já há alguns anos essa feira. E uma campanha nacional, promovida pelo Instituto Alana. E a gente participa aqui em Campinas, com a nossa feira. A troca de brinquedos é importante para elas estarem, não só aprendendo a negociar, né? E a socialização entre elas, e visando promover um consumo mais consciente das coisas, né? Quando ela troca um brinquedo, ela tem que abrir mão daquilo que é dela. Então ela entende a importância do valor das coisas, né? Não no sentido material, né? No sentido... mas de ela estar abrindo mão de uma coisa que ela gosta, de repente, para ela ter outra. O Domingo no Lago já faz parte da agenda da Unicamp. Todo mês, famílias de toda a cidade podem participar da programação, que é gratuita. Essa iniciativa foi ótima, eu achei. Para o teatro, de ter várias crianças integrando, troca de brinquedos. Eu acho muito importante a iniciativa como essa. Outro ponto importante, de qualidade e gratuito. Muito bom. A gente vem sempre que dá tempo, que tem coisas legais e tal. E sempre tem, né? Cinema, o teatrinho, as trocas de brinquedo hoje, né? Eu achei bem legal, assim, uma oportunidade bem sadia e para as crianças, né? Para os pais, assim, achei uma iniciativa bem legal. Bem oportuna, né? Porque muitas vezes não tem opção e foi bem legal a iniciativa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.